Já tem gente negociando aqui, né patrão? A 40 conto, meu filho, as galinhas, viu? A 40 conto? A 40 conto, tá barato, baixou mais. Qualquer uma? Qualquer uma aí. Se for comprar um móis, sai mais barato, vamos lá, 35, 30. Aí ainda tem um chorinho, né? É, ainda tem um chorinho. E essas pequenas? Essas pequenas aí, a 25, a vinho. Daqui é 25, tá barato aí. 25 reais. E tem um ajeitadozinho, né? E tem um ajeitadozinho, se comprar um móis, sai mais barato, beleza? E quem quiser comprar é só procurar. Só é Josélia aqui, do sítio Ramalho. Capoeira. Quanto quilo as bichas? Tem de 3 quilos, de 2 quilos, de 1,5 quilos. Dá uma tigelada de carne, né? Dá uma tigelada de carne topada. Aí com xerém, aí é topado, viu? Aí o caba come com a mamãe. É, é verdade. Beleza. Vem que dia das mães, né patrão? Bom dia, é. Eu não tenho minha mãe, minha mãe já tá com Deus, mas quem tiver, o caba dê muito valor à mãe. Porque a mãe é uma coisa muito valorosa, viu? E a gente só tem uma, né? E só tem uma. Quando morrer, quando morre, o caba se sente muita falta. Tem gente que não dá valor, mas quando morre, o caba vê o valor que tem, viu? O senhor falou da sua mãe e você emocionou. É verdade, é verdade, meu filho. Eu tenho a minha, morreu já vai fazer oito anos, é mesmo que eu tenho sido hoje. Beleza, né amigo? Beleza. Quem quiser comprar, vem pra capoeira. É, eu venho pra capoeira comprar com o Joseli aqui. É só galinha gorda, né Joseli? Só galinha gorda, só galinha gorda e galinha bofa. Cala, olha aí, cala. Ah, tem um frango aqui também, olha. Tá legal esse bicho. O galo de três quilos, olha. Cinquenta conto eu peço. Cinquenta conto. Dá quase quatro quilos, viu? Dá uma tigelada de carne bonita, né? Dá uma tigelada de carne na medida, viu? Chega pra cá. Toda pra cá, chega pra cá. A de quanto aqui, patrão? Cinquenta conto, patrão. Sete quarenta e cinco. A cinquenta conto, patrão. E o senhor já tá negociando moia, hein? Já o moia, é tudo um molo. E tributaram quanto? A trinta e cinco, umas galinhas, dez japones. A trinta e cinco. Barato, né patrão? Barato demais, não sabe de mil por cento e vinte, não é não. E galinha, quem não quiser, né? É, de graça desse jeito, mano. Olha aí, rapaz. E o patrão tá dando uma olhadinha na feira, né? Em São Paulo, aí, filha. Ah, velado de centro, ó. Em São Paulo, com palha galinha aqui. E a feira, como é que tá, patrão? Tá boa, graças a Deus. Tem galinha até umas horas, né? Tem. E o preço bom também. É nada, que é vindicado demais. O senhor tá querendo um ajeitadozinho, né? É. Tem que ter o ajeitado aqui, pessoal. E tá de quanto aqui, patrão? É a trinta e cinco, meu filho. A trinta e cinco. E cinco. A trinta e cinco. Mas tem uma ajeitada, meu filho. Tem uma chorinha ainda, viu? Tem um chorinho, né? Tem um chorinho pra trinta e três, trinta e dois. Quem não chora no mama. No mama. Olha aqui, rapaz. E aqui tem uns peru bonitos de cento e cinquenta, quanto, patrão? É. Esse aqui é do colega aqui que ele tá vendendo. Esse aí não é o meu, não, é. Tá bonito, né? Tá bom, tá bom. E tem uma ajeitada? Tem uma ajeitada, tem. Tem uma ajeitada aí. É palavra de reinal. É, na moda, na moda. Qual é a média de preço, patrão? O preço é trinta e cinco, trinta, vinte e cinco. E aqui, criações graúdas, né? Graúdas. Coisa boa, coisa boa. É o quê? Uns três quilos? É, um quilo, dois quilos, dois e meio. Dá uma tigelada de carne, né? É, na hora. E ainda tem um ajeitadinho, não? Tem ajeitadinho. E ainda tem um chorinho, patrão? Tem um chorinho ainda, ainda tem um chorinho. É aquele ditado, quem não chora... Não mama, né? É desse jeito. E o lugar de comprar é capoeiras? Capoeiras, que é a feira estourada da galinha, capoeiras. Olha lá, Gil Gomes. E só criação bonita, né, padrão? Só bonita, assim. Tudo assim. E qual o seu nome? Luiz Cesaro. Pode vir pra cá, né, Luiz? Pode vir pra cá, que tem pra levar na hora, com preço, com preço. É, aqui tem um animal, quer dizer, a ave. Ela vive da beleza, né, padrão? É, é. É o pavão ou é a pavor? Pavão. É o pavão? É o macho. Tá de quanto? Eu peço 180. 180 quanto? Mas tem um ajeitaduzinho. Tem, é. É o chorinho. É. Sai o moedicoentro, né? Já botaram 120, mas não vendo, não. Botaram 120, hein? É. Botaram pegado, hein? É, mas eu não vendo. Dá a sua criação, cidadão. É. Agora o bicho é bonito, gente. Olha aqui, ó. É o Genésio Cacimiro. E o Genésio tá lá nos Estados Unidos. É o pavão. O bicho é bonito. Olha a cauda dele aqui, ó. É que o sonho rolou no saco, né? É. Pra ele não voar, né? Quem quiser comprar, vem pra cá. Vem. E se não quiser, eu volto com ele, né? Aquela coisa. Mas é uma mercadoria desse tipo, não esquenta o lugar. É. Não esquenta e só o vento se der. Se não der, não vendo. Não é de compra, é meu, né? E o preço tá bom, né, padrão? Tá. Só não compra o liso ou o pirangueiro. É. É porque é muito pirangueiro aqui, né? Piranga demais. Acaba ter o dinheiro, mas não tem a coragem de comprar, né? E eu também não sou obrigado a vender, né? É, velho. É. É assim o negócio, né? Eu botou da venda, né? É, velho. Agora o senhor falou e disse, viu? É. Olha aqui. É, bispo, o vendedor botou pegada agora. É. É desse jeito, né, vendedor? Quem quiser comprar, vem pra feira. Vem. É. Pra aqui. Pra poeira. Qual é a média de preço, patrão? Rapaz, eu não sei do preço, não, que eu não tô comprando, não. Quem comprou é aquele homem amarelo, de camisa amarela. Ah, o senhor tá só de boa, né? Só aqui esperando ele. Agora hoje chegou muita criação, né? É, um bocado. O bocado de comprar é capoeiras. Isso. É um preçoinho bom. É um preço razoável. E o cabra que quer vender, vem pra cá também, né? Vem pra cá pra comprar, pra negociar. Eita, rapaz, quer nos mói. É nos mói, hein? É desse jeito. É, a Vera Lúcia tá lá em Jantira, São Paulo. Ah, aqui tem uma lapa de frango, gente. Ó, aqui, ó. Eita, bicho graúdo. Tá de quanto, senhora? Tá pedindo 15. Ele veio dar aquela ali por 50. A senhora, respeita o frango, né? Uma lapa de frango, gente. Foi 50 quanto, vendedor? Esse aí foi 40. Eu vende de graça. Ainda teve um chorinho, ou foi? Foi barato demais. Ainda teve um chorinho ainda. Olha, e tá de quanto as frangas? Oi? As frangas, eu tô pedindo 30 dessas três aqui, ó. Tá de 10 quanto, vendedor? Sim, a 10 quanto. É mesmo, mano. E ainda ninguém não quer aí também, tá, mas quer comprar de graça também, né? De graça também não dá pra vender, não, né? Tá não, né? Mas, rapaz, a 10 quanto, olha aqui, Eric. A 10 quanto ainda ninguém quer? Mas botaram o preço, não? Ainda ninguém quer levar de graça, né? Chegaram a botar preço, vendedor? Oi? Botaram o preço ou não? Colocaram, mas baratinho, mas não dá pra vender, não. Vai dizer que colocaram 20 quanto? 20 quanto. Foi o máximo que botaram, né? Depois que o pessoal batiza, né? É, é verdade. Batizou, tá? Batizou, já era. É só. É a 10 quanto aqui, ó. E quem quiser comprar, qual o seu nome vendedor? Edmilson. Pode vir pra cá, né? É, pode vir pra cá. Se quiser comprar galinha barata aqui, pode vir pra cá. Chega pra cachoeirinha. Chega pra cá. A 10 quanto, cachoeirinha não, capoeiras. Capoeiras, pô. Eu viajei na maionese agora. Porque você é de cachoeirinha, né? Eu estive lá ontem. Ah, estive lá ontem. Você esteve lá ontem. Isso, rapaz. Eu tô com cachoeirinha na cabeça. Tá chegando o comprador aqui, ó. É, bota esse franguinho. Vai vender, vai vender, se Deus quiser. Bota esse franguinho. E aqui chegou um... Olha a lapa do bicho aqui, ó. Eita peruzão bonito, pessoal. É um peru e uma perua, né, patrão? É, é. Isso aqui dá uma tigelada de carne, né? É, isso aí, ó. Nem cachorro pôndo. Como nada. Aqui ninguém vai dar, né? É. E tá de quanto esse peruzão, mestre? Ah, o pessoal tá negociando ali. Tá de quanto esse bonitão? Diga lá. Tá de quanto peru? O peru é 250. Agora, a respeito à ave, né? Isso aí. Dá quantos quilos? Dá uns 7 quilos. Dá uma tigelada de carne, hein? E essa perua, patrão? E a perua é boa também. A perua é 50. 50? 50. Barata demais, rapaz. Olha. Se quiser levar, leve. Tá vendo aí? Aproveita a promoção, né, patrão? Me dê logo essa grana. Promoção no dia das mães. Tá no dia das mães. Olha aqui, gente. Mas o preço do peru é quanto? Minha vó está, eu tô gripado. Ah, eu tô gripado também. Tá de quanto o peru, de verdade? O peru eu faço 220. Olha. Um ajeitadozinho, gente. Tá gorda, viu? Ó, e a perua tá gorda, né, patrão? É, não tá muita maga não, viu? Olha a veia da gordura, né? É, eu sou de Panelas também. Ah, eu sou de Panelas, né? Eu sou de Miranda. Eu sou de Panelas, ó. É Miranda ali, ó. É ali, Rubi. Conhece Rubi? É o prefeito de Panelas. É, amigo meu. Eu sou de lá. É, Rubi, Cruze, além de tudo, a Ferreira de Cruze. Ah, eu sou acompanha a gente. É, ali é Denival, vereador. É só de lá. Olha lá. O Rubi conhece, né? Conhece, conhece, conhece. Quem conhece, conhece, né? É, e quem não conhece fica calado. Fica feito mudo. É, aqui. É, Fábio Santos. E aqui tá cheio de criação. Qual a média de preço, padrão? Hoje eu não tenho nada, não. Eu não tenho nada. Tá só de boa, né? Só centavo. Só de boa. Tá de quanto, padrão? Só 15 e conto, filho. A 15 e conto, padrão? A 15 e conto. É, preço de tourar, né? É, preço de bolo, viu? E ainda tem uma ajeitadozinha ou não? Vem, o mesmo é que tem, tá? Ainda tem um chorinho, é? O extenso. Aí tem um chorozinho, viu? É, aquele ditado. Quem não chora... Não vamos, né, meu filho? É só procurar. Qual é o seu nome? Exatamente. Qualquer coisa, deixa eu aqui na hora, aqui, ó. A 15 e conto. 15 reais. É, preço de tourar o eixo. Poxa, é de graça. Olha aqui. É, Rosa Maria. E quem quiser comprar, vem pra capoeira. Alugar. Chegou o comprador aqui, pessoal. Já botou pegado, não foi pra não? Botei pegado, botei pegado. Ele é como eu. Começou, é uma briga de força, né, padrão? Briga de força aí, né? É esse jeito, pô. E aqui tem uma caixa cheia de criações. Tá de quanto aqui, patrão? Não é minha, não, meu patrão. Ah, o senhor tá olhando, né? É. É aquela coisa. Ainda não paga nada, né? Não, de forma alguma. E tamo aqui pra ajudar. E se de repente der mal, o cara pode até contar, né? Lógico. Como aparece, né, senhora? Aparece no instante. E quem tiver doido, pega uma criação dessa, né? Dá fé na hora. Aí, o dono, opa, opa, o dono, né? É, dá fé ligeirinho. Aí aparece todo ligeiro. Aparece o dono até umas horas, né? Aparece. E a feira, como é que tá, senhora? A feira tá boa toda. Pra quem tem dinheiro, né? Mas quem não tem muito, tem uns troquinhos, né? É, que os poderes de Deus arrumam, né? É verdade. E a gente tá com saúde e agradecer a Deus, né, senhora? Agradecer a Jesus todo dia. Porque a saúde é primeiro lugar. É a riqueza do ser humano, né? É. A gente corre atrás desse dinheiro porque... A mãe tem um dia de agradecer a Deus, né? Aham. E sai pra aqui, pra colar, com pouco arrumar as coisas, né? É verdade. É verdade. E tem que pagar as contas, por isso que a gente corre atrás do dinheiro, né? É, meu filho, tem que pagar as contas. Se não pagar, quem é que vai pagar, né, senhora? Se não pagar, não come. Porque eu não vendo mais fiato. E saco vazio... Não fique em pé. É desse jeito. Olha aí. Meu querido Leonardo Correia. É Jair Wilson de Queimada do Pereira. E a Rosimeiro e Freitas também tá por aqui, pessoal. E o patrão tá dizendo que o lugar de comprar é aqui, né, patrão? É, o lugar de comprar e vender é aqui. Vem pra Capoeiras, né? É, aí quando lá, daqui, vai pra Garojo amanhã. Eita, o senhor tá vendendo lá, é? Amanhã, se Deus quiser. E lá o senhor vai vender a quanto? De R$40,00, de R$35,00, de R$30,00. É preço bom, né? É, preço normal. O senhor negociaia em que lugar lá? Na Seasa. Ah, o senhor tá lá, né? Eu tô lá todo sábado, graças a Deus. Pô, é. Quantos anos o senhor trabalha? Uns R$45,00, não passa R$50,00. É, tem um bocado de janeiro, né, padrão? Eu vendi toda feira. Águas Belas, Garauns, Capoeira, Caitéis, na segunda. O senhor tem um pouco de experiência, não tem? Você disse que eu tenho quantos anos assim, mais ou menos? O senhor deve ter uns R$65,00. Os danianos nisso, danianos. É mesmo? Por que escala aqui? R$40,00. Qual é o preço dele? R$40,00. É, R$40,00 o preço de vender. Bateu o prego e virou a ponta, né? Olha, eu tenho 76 anos. Mas tá bem, viu? Tô perto dos R$80,00. O senhor tá bem na fita. Graças a Deus. É porque eu adoeci mesmo. Mas se não, eu tava só trabalhando, né? Eu trabalho na enxada. E bora comprar galinha, né, padrão? Vamos comprar galinha. Chega aqui. Se Deus quiser. E amanhã o senhor tá na CEAGA. É, na CEAGA. Senta o dedo no like, Brasil. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Amém.